Esse aqui é o trabalho que você falou que faz lá no quilombo? Não, não no quilombo, no projeto Revelando a Beleza Negra, associação essência africana. Lá nós temos, aqui em Bahia Formosa, associação de quilombo já é outra. Eu sou quilombola, faço parte da associação, mas nós desenvolvemos um outro projeto onde não só negros quilombola podem participar, mas como todos os outros negros, todas as outras raças. É universal, então? Isso, é um projeto totalmente de inclusão para abraçar todas as culturas. Ok, obrigado. Obrigada a você.